Oi, aqui é Jeran, gravando mais um vídeo do canal Jeranlog. Desta vez, mais um vídeo do Cachanhali. E se você quiser por cima dessa tela, você vê que eu ganhei um baú super mágico. Eu nunca esperei que eu ganhasse isso, mano. Sou um jogador tão humilde, só tenho... Sou a Arena 3, só tenho mil... Só tenho mil e dezoito troféus. É isso, a Arena 3, olha o que eu ganhei, um baú super mágico. Ah, também quero falar sobre as atualizações do Cachanhali. Achei muito massa aqui, ó. Aqui, tudo é a mesma coisa. Até você chegar na Arena da Selva. E olha o que vejamos aqui. Um novo... E olha o que vejamos aqui. Um novo sprite de cartas do executor, mano. Muito massa. Aqui, ó. A Arena Lindária. É, meu amigo. Aqui, ó. Aqui, ó. A Arena... Cara. A Arena Lindária... Cara. Cara. Você já deve ter percebido. A Arena Lindária mudou de nome para... Montanha do Porco. Isso porque... Fizeram uma... Isso porque... Fizeram uma nova... Isso porque fizeram uma nova... Isso porque fizeram uma nova Arena Lindária. Que é essa aqui. O melhor que é... Essa aqui. Que é muito detalhada. Muito bom. É que... É muito bom. Aqui. Aqui. Sabe... 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 Sabe por... Sabe por que... O nome da Arena Lindária. Pelo menos. A ex-Arena Lindária. Mudou de nome para... Para... Montanha... 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 Do Porco. Porque... Se vocês... Porque se vocês repararem... Tem... Tem... Tem a imagem de um corredor... Na ex-Arena... Na ex-Arena... Na ex-Arena... Na ex-Arena... Na ex-Arena... Na ex-Arena Lindária. Que... 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 Que virou... Bom... Que virou... Montanha do Porco. Ah, também tem aqui, ó. Ó... O desafiante, mano. Isso é muito massa. Nossa... Aí motiva... Aí motiva... Aí motiva... O jogador... A jogar mais classe royale, mano. Essa atualização é uma... Foda. Muito foda aqui, ó. Aqui, ó. A Liga Desafiante. A Liga Mestre. A Liga Campeão. Cara, eu tô muito massa... Cara, eu tô muito massa a atualização, mano. Sério. A... 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 É provavelmente... No início da Liga... Não tô fazendo vídeo. Aí... Desculpa, pô. Foi a minha mãe, né? Não é bem, né? A... Aí... 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 Aí prova... Aí... Aí tem uma teoria... Aí tem... Aí tem... Uma teoria... Prova... Prova... Aí tem uma teoria... Provavelmente... Quando você vai pro Desafiante 1... Você ganha o Rei Bárbaro... Quando... Quando... Quando vai pro Mestre 1... Quando vai... Quando vai pro Mestre... Quando... Quando vai pro Mestre... Quando vai pro Mestre... Quando vai pro Mestre 1... Ganha a Rainha... Ganha... Ganha a Rainha... Ganha a Rainha... Queira... E... 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 Quando vai pro Campeão 1... Você ganha... O Guardião... Sabe por que eu tô falando desses heróis... Do Clash of Clash of Clash Royale... Do Clash Royale... Por... Por... Sabe por que eu tô falando desses heróis... No Clash of Clans... Do Clash Royale... Por quê? Porque a Supercell... Já testou eles no jogo... Prova... Por... Por... É por... É por... É por que... É por que... A Supercell... Já testou os três... Três heróis... No jogo... Aí provavelmente... Eles finalmente... Estão aqui... Que hora iluminada... TV Clash... Meu clã... E tchau... Espero que tenha gostado...